Ah, eu posso te dizer, o meu gestor que a gente chama no Brasil mais pica, o melhor deles, já fez quase quatro startups, já vendeu as quatro e vendeu para grandes grupos, nunca fez uma aula de faculdade. Você vai dizer, tá, então o Tiago não tem que ir para a faculdade, não, talvez se você estivesse para a faculdade teria vendido seis, não quatro, mas o que eu entendo é, de novo, talvez o ensino não esteja acompanhando a velocidade que o mundo está se transformando, e que lá no Brasil a gente fala, talvez a universidade não esteja tão universal e seja mais uma faculdade, e não mais uma universalidade, porque eu já não estou falando mais de tudo, eu falo sempre da mesma coisa. Eu tive um relato de um aluno, desses cursos que a gente faz de aceleração de pessoas que não têm acesso, e ele falou, olha, eu paguei duas vezes um curso, uma mesma instituição, professores diferentes, e até a apresentação de PowerPoint era a mesma, anos diferentes, ou seja, nem os exemplos atualizaram. Então, assim, a nossa responsabilidade, de novo, volta, responsabilidade, a gente fala muito da responsabilidade de quem tem os dados, e a responsabilidade de quem tem a informação que não passa, ou não passa qualificada. Será que a gente está fazendo muito diferente do que faz o Facebook? Será que nós, de certa forma, também não estamos sendo imorais e não compartilhando aquilo que a gente tem de melhor? Prestando conta daquilo que a gente tem? Afinal, a gente teve a oportunidade de adquirir isso e guardo pra mim, como o Facebook faz com os dados, e usa o meu proveito, e não pela sociedade? Será que o Facebook só não é uma cópia do que as pessoas são? E por ser feito de pessoas, acaba fazendo a mesma coisa?